Fala galera, tudo jóia? Galera vou ensinar vocês aqui a como jogar o famoso League of Legends Ridge Reference no emulador Android, tá? Gente, não é qualquer emulador que tá rodando ele não, o jogo tá meio lagado, tem que ser meio 32 bits o emulador, tá? E o emulador melhor que eu encontrei foi o LD Player, cara, tô até terminando de baixar aqui mais uma vez que eu já tinha instalado, quando eu tava jogando, gente, ele vem com a configuração própria para rodar o League of Legends, tá, cara? Ó, primeiramente, ó, gente, pra baixar ele, o link vai tá na descrição, agora eu vou ensinar como baixar, tá? Você vai vir em configurações, ele já tem aqui, ó, resolução ultra, que é próprio para logo, ele já vem de fábrica, cara, muito bom mesmo. O emulador geralmente, gente, ó, a CPU, você vai configurar de acordo com o seu PC, se ele tiver oito núcleos, você coloca quatro e etc. Geralmente, o seu computador configura automaticamente, tá? Modelo aqui, você pode escolher qualquer um desses celulares aqui, as ROG Phone, Galaxy, etc, tá? O jogo que eu tô rodando a 120 FPS, mas você pode colocar até em menos FPS. Audio, tal, teclado, isso aqui tudo deixa normal, tá? Ao entrar aqui, ao entrar no emulador, depois de você instalar, você vai vir aqui em configurar, você vem em Play Store, e aqui você vai logar a sua conta do Google. Ao logar, você vai simplesmente baixar aqui, né? Já ganhou ali, ó, LOL, você vai baixar, já tá instalado, e abrir o... O APK, tá? Aqui eu tô terminando de fazer o download, tá? Mais uma vez, a qualidade que vocês dão pra ver que a qualidade é ótima. Eu já testei em vários emuladores, galera. Brustax, testei no Memo, testei em todos. Ele rodou mais leve, fluido no LD Player, tá? Gente, o link vai estar fixado nos comentários, tá? E ao clicar, você vai cair nessa tela aqui, ó. Ao cair nessa tela aqui, você simplesmente vai vir aqui em baixar. Ao clicar em baixar, você vai ser redirecionado pra cá. Aí eu aconselho você só simplesmente baixar aqui, ó. Baixar LD Player. Não baixa 64 bits, tá, gente? Baixa só isso aqui, ó. 32 bits. Ou se o seu PC for um pouco mais fraco, você pode baixar aqui, ó. 5.1. Tá beleza? Então, galera, ó. Fazendo isso, só porque vou baixar e vai baixar o emulador. Então, deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou trazer várias novidades pra vocês sobre o querido League of Legends. É, papai, chegou com tudo. E eu tava jogando ele, achei muito bom. Ó a resolução da tela aqui. Ave Maria.